Bom pessoal, pra começar a nossa receita em um liquidificador eu vou começar colocando 300ml de água fervendo 2 pacotes de gelatina sabor morango, tampa e bate por um minutinho Já misturou bem, agora eu vou colocar uma caixinha de 395g de leite condensado Uma caixinha de creme de leite de 200g E 3 colheres de sopa de leite em pó Tamba e bate por 2 minutinhos Prontinho, já bateu bem Agora aqui no fundo de uma travessa eu vou colocar pedaços de morango picado Aqui tem uma caixinha de morango, eu piquei ele em roderinha assim Piquei em rodelinha, mas se preferir pode picar menorzinho Que assim vai aparecer melhor Ó, terminei de colocar essa caixinha de morango aqui no fundo Agora é só colocar o creme aqui por cima E agora é só levar lá na geladeira por cerca de 2 horas ou até que você perceba que já ficou tudo bem firminho Aí depois eu volto pra finalizar com vocês, tá bom? Bom pessoal, a nossa sobremesa de morango já ficou pronta Eu reservei uns moranguinhos aqui pessoal, só pra decorar, tá? Ó, nem tirei a folhinha que é mais pra decorar, tá bom? Mas fica a critério de vocês, se não quiser pôr, não precisa, tá bom? Agora é só tirar um pedaço pra você estar vendo bem de pertinho essa maravilha Olha só isso gente Ó a cremosidade que fica Vale super a pena fazer aí na casa de vocês, tá? E esse é o resultado final Espero que vocês tenham gostado